Hoje você está em Barra de Jangada, vou sair daqui até a Praia de Candeias, aqui para a Avenida Bernardo Vieira de Melo. Você que não conhecia, vai se conhecer aqui no canal, certo? Vou entrar aqui à direita. Logo aí à frente é a Praia de Barra de Jangada, localizada no Jabuatão 2 Guararapes. Vamos seguir em frente. Aqui no caso não tinha essa ficha, hoje tem a ficha, né? Seguindo em frente, chega na Praia de Barra de Jangada. Olha aí, vou entrar aqui à esquerda. Olha o trânsito. Vamos seguindo em frente. Se encontra dessa forma. Hummm, assim que a galera faz bastante pedidos, né, pra mim gravar como é que está as Avenidas do Jabuatão dos Guararapes. Exclusivamente aqui no canal, Givanilson Berg, certo? Vamos seguindo. Acabei de comprar um coco ali, né? Bem baratinho, dois reais. Estava um pouco meio cansado, eu comprei o coco, pra eu chegar mais um pouco de energia. Porque gravar conteúdo, fazer alguma coisa sem energia não dá. Cheguei, essa aqui é a Avenida Bernardo Vieira de Melo. Vamos seguindo, destino Praia de Candeias. Essa aqui é a Praia de Barra de Jangada. Como se encontra, bem tranquila. Hummm, Barra de Jangada. E é dessa forma que se encontra. Vamos seguindo em frente aqui à Avenida. E acho que a Avenida está bem tranquila. Hummm, está muito tranquilo como você está vendo. Vamos olhar esperando o ônibus. Se você está aí do outro lado, se eu vim essa aqui, né? Passar para a Avenida Bernardo Vieira de Melo. Vai aqui embaixo, deixa no comentário. Que lindo esse jipe, gostei. Cadê? Vai ser um prédio desse aqui, gente. Que é um milhão de reais. O preço de um apartamento desse aqui, ó. Quarto, quatro quartos no caso, né? Um milhão de reais. É. Eu cheguei a perguntar. Realmente o aluguel eu não sei te falar, vício. Irmão aqui. Tá ali, irmão. Beleza, pai. É nóis. É. Tantã. Do lindo ele é um milhão de reais. Tendo que não tinha esse conhecimento aqui, Barra de Jangada, você tem aqui no canal, certo? Que no caso essa área aqui, gente, não pode fazer mais com esses prédios, né? Não pode construir. Por causa do avanço do mar. Bandeira do Brasil. Bandeira do Brasil. Eita bexiga. Cai no buraco ali. Restaurantes. Retropolitana. Mantenha a distância. Dois litros água de coco. Um real. Acho que é um real, é. Joga aí a frente. Água de coco. Churrasco também. Vendo galinha também sim, ó aí. Cadê? Barrafas. Água. Mineral. Esgoto. Céu aberto. Três quartos. Visite. Decorado. Tchau. Sei que não tá sabendo como é que é, né? Aqui é a avenida, nunca vi a avenida Bernardo Vieira de Mello. Aqui vai sentido, praia de piedade. no caso praia de verdade é no Jaboatão praia de boa viagem é no Recife o seu rap marco zero, tudo você pega na nossa avenida olha irmão, beleza pai no caso é isso daí gente esse prédio aí travessia de pedestre no caso aqui já é praia de Candeias é praia de Candeias aqui gente eu vou lá onde tem a prédio de Copa né, prédio de corrida posto desativado aí, achei que tem um pedágio gigante num posto, esse posto vario essa avenida aqui eu gosto muito, muito linda demais perto de mercado, aqui esse lugar onde eu estou aqui né perto de mercados, de farmácia praia de shopping muito legal essa avenida e várias opções pra você galera ali no restaurante o trânsito parou aí paróquia nome aqui cima paróquia Nossa Senhora das Candeias ateliê se não abriu aqui no caso ponto de ônibus aqui no caso ponto de ônibus o rapaz aí tá vendendo o carro vende ali no que? costela feitosa vende o costela o rapaz aí lindo lá de trás nos prédios lá nos encontros é, tu conhece né? eu conheço, qual é o seu nome? Givanilson Berg Berg né? é nóis é nóis junto tamo junto rapaz qual é o teu nome? é o teu é? são professoras colocaram aqui pra enfrentar a pandemia é isso aí gente nunca mais vou abrir a escola só vender no lance aí é isso aí um grande abraço pra vocês canal Givanilson Berg é nóis tamo junto qual é o teu nome? Luciano Castro sigam também Douglas Pereira em todas as redes sociais rogote e tudo mais é isso aí tchau Luciano vamos seguindo aqui gente enquanto tem um inscrito ali óh hahaha eita vamos seguindo em frente tantum dessa forma que se encontra hahaha always act to give one fume Lucas pescador ah meu caso aí é peixaria um dia desse também um policial me conheceu a gente não sei que o rapaz só os vídeos né pelas praias eu sei o mesmo foi muito engraçado é eita isso é muito legal você está sendo conhecido né pelo seu trabalho muito bom sendo reconhecido se tiver a praia de candeias vou entrar aqui à direita humm isso aqui é água de esgoto está fedendo eita agora o perigo aí pô aqui no caso é a entrada principal você vem de lá pra cá que é rua de calçamentos paralepípedos esse carro vai sair não vai não perguntei um dia desse um aluguel de um apartamento aí dependendo do andar né é 2.000 2.500 para você alugar tem vários preços tem de 1.000 1.500 mas dependendo da localidade cheguei na pracinha e é assim que se informa que se encontra a praia de candeias ah os prédios ai meu deus ai está cheio de peixe e a maré está baixando que legal vamos bater essas horas assim é 3 horas 4 horas a galera começa a ficar a sair das casas né para se exercitar aqui na pista e vim aqui a academia também como os vendedores também começam a arrumar as coisas dele para ir embora veja aqui em frente o que a galera fez na placa pô placa de candeias e ali a placa com aviso perigo tubarão no caso se encontra a maré está baixando vamos seguir em frente e essa aqui é a pista de Copen você que não sabia como era aqui a praia de candeias é dessa forma academia ao a livre hein olha só maravilha e ai meu povo tudo bom a gente vende subeg se apresentou agora você sabe que ele gosta muito de vir essa praia aqui né e mostrar para tudo que está aí do outro lado assistindo nesse momento e dessa forma que se encontra a praia de candeias no jabotão dos gorarapes e é isso ai vamos seguindo aqui em frente mostrando para você como se encontra nesse momento e vamos eu vou falar para você a hora também 5 minutos para as 4 horas da tarde e depois está assim com essa sombra o sol já está indo embora e vamos seguindo papapá a galerinha começa a sair né realmente a galera não gosta muito de tomar o sol porque o sol do recife é muito intenso é muito quente a galera aí fica malhando vendedor e aqui se encontra um restaurante prestar atenção nesse momento por causa das crianças galera esse deliciano vamos seguindo esse pé de cocos vem de lá de trás prestar atenção nesse momento deixa eu ver quantos minutos vai até ali na frente e próximo do Sesc e vamos seguindo 200 metros aqui nós vamos conhecer e ai meu pai beleza? tamo junto pai é nóis ele é meu amigo eu conheço ele e vamos seguindo com o Givonilson Berg dessa forma que se encontra o restaurante nome do restaurante o molequinho aí na frente fruta pão praia nome do restaurante e o Givonilson Berg eu vou aqui pedalando no caso né e mostrando pra tu esse lugar maravilhoso praia de Candeias tô cansado tô suado poxa a movimentação intensa bom dia meu amor Candeias Pernambuco Piedade barra de jangada olha só o nome ali e vamos seguindo a mulher cadeirante e tã 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 galera no Sesc eles estão jogando futebol e vamos seguindo galera ali tã 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 avisa a área suja não a área de desova de tartaruga vendedores vendedores na praia poxa o conteúdo é ficando um pouco grande se eu chegar lá no Sesc e aí e aí e aí o dedo aqui de pipoca e não sei qual o preço da pipoca a empatatava o é isso que eu vou tirar esse o loop aqui que a linha eu vou botar o book para cima Vale Tamo junto É nóis Qual o teu nome? Barraco do Biel, né? É nóis Beleza, tamo junto, pai Eita, galera, o que é que eu divulgo O estabelecimento dele Eita, onde é a bichinha? Vamos seguindo Colocar lixo Banheiro Não tinha esse banheiro público Para mulheres e para homens Hoje tem E dessa forma que se encontra Chaneiro da bexiga O banheiro tá Bem limpinho, acho Pelo cheiro que eu tô sentindo Hello Galera, ele é de lazer Sai das suas casas Para curtir a praia É, alívio maravilhoso Boi, braza, churrascaria Boi, braza, churrascaria Vamos ver se tem lixo Não sei se tem lixo Candias Águas rasas Objetos submersos Correntes fortes Tubarão Ah, a praia tá muito velha É muito ferrujada É, no caso, não Maiaara Sujeito, ataque tubarão Evite do banho de mar Vindo de lá de trás Eu vou ter lá na frente Onde se encontra Pois A área dos pescadores, né Chegar lá Vou finalizar, gente O teu tento ficando muito Exclusive só para bike Exclusive só para caminhada No caso, essa ficha aqui, gente É com Mil metros Mil metros Eu desci pra baixo As policiais podem me mandar Ou descer pra baixo Isso aqui Vendedores aí Placa Eu li os barquinhos Dos pescadores lá na frente Lembra um pouco Porto de Galinhas Praia de Calhetas Lá Onde se encontra Dois Barcos Dois pescadores Eu vou ali pra aquelas pedras E lá Vou finalizar, gente Aviso A área Desolva de tartaruga Agora vou te mostrar lá Ai, eita bexiga Eita bexiga Deixando aqui, empurrando a minha bike Vai em cima as pedras Subi lá pra cima Não estão aquelas pedras E aí que é a área dos pescadores, gente Se você quiser vir aqui Comprar peixe Tem também Eles vendem E lá no fundo É a Praia de Piedade No caso Praia de Piedade Onde se encontra A igrejinha Por ali já é Final De Jaboatão Ali já fica uma divisa Entre Jaboatão e Recife Ai Deixar a bike aqui E vamos subindo Deixar a pessoa nesse momento Aita bexiga Posso escorregar e cair Tá meninas aí Olá meninas Boa tarde Estão aparecendo aqui no canal Givanilson Berg Qual é o teu nome? Júlia Júlia, né? E você? É, né? Mora aqui mesmo, Jaboatão, é? Aham Beleza Autoriza a imagem para o YouTube, né? Vai ficar famosa Elas duas aí Júlia e Emily, né? Beleza O teu Givanilson Berg Estou aqui Nesse lugar maravilhoso É isso aí Veja só como se encontra A Praia de Candês Que lindo Como falei pra você Lembra um pouco Porto de Galinhas Esses barcos E vou finalizando o conteúdo por aqui Obrigado pela tua presença Beijos e abraços De Givanilson Berg Todo mundo dando tchau aí Tchau Tchau É isso aí Tchau 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 Tchau